A juventude é uma preocupação permanente minha. Eu sei que cada um de vocês quer ter um emprego de melhor qualidade, quer ter mais oportunidades, e é isso que a gente vai fazer através de investimento em educação. A garantia de que nesse país nunca mais uma criança vai dormir com fome por falta de um copo de leite. A gente quer garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de um trabalho decente e digno. A gente quer garantir que qualquer criança, qualquer adolescente, independente da origem que ele nasceu, independente do bairro que ele mora, independente da casa que ele mora, ele tem direito de disputar uma vaga na universidade com o filho do mais rico desse estado. Nós não queremos tirar nada de ninguém, nós queremos apenas dar chance a quem nunca teve chance nesse país. É esse mundo que nós temos que construir, e é esse mundo que eu prometo a vocês. Junto com vocês, ninguém impedirá que a gente construa. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada um de vocês, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.